Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar Do que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar Do que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha Incluída nessa minha convenção Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós num dia E a vida agia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Terrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta Digo que não me surpreendi Digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Música boa Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha Incluída nessa minha convenção Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós num dia E a vida agia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha Incluída nessa minha convenção Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós num dia E a vida agia sem explicação 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 Não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem, não tem Boa noite Música boa Viva Pisa 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 Pisa